Olá a todos e bem-vindos aqui a mais um vídeo em que eu falo dos joguites que fui terminando durante a semana. Portanto, esta semana foram dois jogos, Peace Walker e Teenage Mutant Ninja Turtles. Então começando pelo mais antigo, este jogo. Então quando eu vi este jogo, Tartarugas Ninja da Ubisoft, fica logo cheio de medo porque o último jogo das Tartarugas da Ubisoft que eu joguei na DS foi uma autêntica porcaria. O pior jogo que eu joguei nos últimos tempos. No entanto, pá, são as Tartarugas, são as maiores, eu vou experimentar isto. Então, o jogo em si é baseado no filme, portanto, no filme que tinha exatamente o mesmo nome. Portanto, este jogo é de 2007, portanto, lançado em 2007 e o que mais? Da Ubisoft. Portanto, como é que isto funciona? Como é que o jogo funciona? Basicamente, o jogo põe-nos na pele das Tartarugas, em que a alguns níveis nós controlamos apenas uma, noutros níveis nós podemos controlar, podemos ir alternando entre elas e podemos, há ali uma interação que podemos usar entre elas e o filme está mais, o filme, o jogo baseia-se mais em correr, saltar, plataformas, do que propriamente na parte da luta. Portanto, acaba por ser muito diferente de outros jogos de Tartarugas ninja que eu joguei, que estão mais focados na ação, na luta em si. E este turno não é bem assim, pá, o que não foi mau de todo. Portanto, imaginem que, que também é um jogo que se calhar muita gente não jogou, mas conhecem, por exemplo, o Prince of Persia. Portanto, existe cenas de luta, mas o jogo baseia-se também muito em saltos e wallruns e subir e pegar e andar e saltar e coisas assim do género. Portanto, acaba por ser uma boa comparação. Pois é, que também é da Ubisoft. Vá-se lá saber. Bom, então, mais. Como eu disse, é um jogo focado em saltar e noutras acrobacias e ainda bem, porque o combate, há que dizer, que é muito repetitivo. Nós conseguimos ganhar todos os combates da mesma forma. No entanto, como existem grandes sequências de acrobacias entre os combates, acaba por não ser demasiado chato, apesar de ser sempre a mesma coisa. Portanto, acabei por não me chatear muito da luta e a luta é relativamente fácil. A forma como a história é contada é muito interessante. Os primeiros níveis é como se cada tartaruga, à vez, estivesse a contar uma aventura que tinha tido no passado. E acaba por ser, a maior parte do jogo acaba por ser assim, a falarem de factos que aconteceram no passado. E enquanto eles vão narrando a história, enquanto nós estamos a jogar, por exemplo, com o Miguel Ângelo, além das coisas que ouvimos o Miguel Ângelo falar naquela parte do jogo, às vezes conseguimos ouvir a parte da narração que ele está a contar por cima. Então, acaba por ser engraçado. Eu não sei se o filme também era contado dessa forma, porque eu nunca vi o filme, mas fiquei com vontade de ver no final de jogar isto. Os cenários. Os cenários é outra coisa que eu gostei muito. Os cenários são interessantes e são muito diversificados. Parece que estamos em sírios completamente diferentes de uns níveis para os outros. Portanto, não há ali uma grande reciclagem de cenários. E isso foi... e acaba por ser excelente num jogo da altura. Os diálogos das tartaruguesas. Muitas vezes têm piadas. Às vezes é engraçado porque, nos comentários que eles fazem enquanto estamos a jogar, há pequenas dicas do que temos que fazer. Do género... Olha... Cuidado com... Não é exatamente o que eles disseram, mas imaginem que eles iam dizer uma coisa em português. Ah, ele está a dar alguns sinais muito bons, mas lá, em inglês, seria sign, sign, mas que naquela situação ele não se estava a referir a um sinal, mas estava a se referir a tipo a um placar publicitário gigante lá atrás, que é para onde a gente temos de ir. Uma coisa assim de género. Portanto, não é fácil explicar. Mas acontecem coisas assim, se tivermos atenção, nós percebemos que há ali um segundo significado naquilo. O jogo não tem muita dificuldade. Portanto, como eu disse, a parte do combate é muito fácil. E a parte das acrobacias... É uma questão de prática. No entanto, eu acho que qualquer pessoa consegue terminar isto. O que é mais difícil acabam por ser os bosses, que eu acho que são interessantes. Outras coisas interessantes. Existem interações interessantes entre as tartarugas do género. Em vez de haver um double jump simples, eu, a meio de um salto, consigo ir chamar outra tartaruga para me dar um impulso extra, a meio do salto. E que se por acaso depois o salto falhar, eu perco essa tartaruga durante um bocado. É possível fazer ataques em conjunto com as outras tartarugas. Portanto, e há lá uma série de níveis em que as quatro estão disponíveis e eu posso usar isso. Portanto, é interessante. As tartarugas não são todas iguais umas às outras. Há lá alguns truques que elas fazem de forma diferente. O combate... Ah, eles fazem... reagem de maneiras diferentes. Portanto, não são... As quatro tartarugas são muito diferentes. Muito diferentes mesmo. Mas, uma coisa que eu não gostei muito é que o percurso até o caminho, até o final, é demasiado direto. Não há nada para explorar. Existem lá os collectables pelo caminho, mas basicamente esses collectables servem para nos indicar qual é o caminho. Portanto, não há nenhum fora do percurso. Estão todos à vista e são colocados propositadamente, pareceu-me, em sítios para nós percebermos. É para ali que eu tenho de ir. Portanto, se bem que, se nós fôssemos a ver, aquilo basicamente é um corredor. Pode dar muitas voltas, mas acaba por ser um corredor que temos que seguir. Para terminar, eu gostei muito da forma como derrotamos o boss final. No final aparecem todos os bosses. É um bocadinho de spoiler, mas não faz mal. Mas o boss final só pode ser derrotado, pelo que eu percebi, através de uma certa estratégia. E que, se nós prestarmos atenção, a estratégia é muito óbvia. Não sei se eles dão algum comentário que dá a entender isso, talvez. Mas achei interessante a forma como nós temos de derrotar. Portanto, isso em relação às tartarugas ninja. Se eu recomendo este jogo... É pá, sim, eu recomendo este jogo. Até porque não é um tipo de jogo muito comum. Se gostaram de jogos como Prince of Persia, provavelmente vão gostar deste jogo. Apesar de haver mecânicas diferentes, mas acho que vão gostar deste jogo. São fãs das tartarugas ninja. Também vão gostar, de certeza, absoluta. Ok, mais. Metal Gear Solid Peace Walker para PSP. Este é um jogo exclusivo de PSP, ou pelo menos era até ser relançado. Aquelas versões HD, em que este jogo apareceu na Playstation 3. Portanto, este jogo, o original, é de... Ah, fogo, não vi isso. É de 2010, penso. Eu? Sim? 2010, para aí. E acaba por ser um jogo canon. Ou seja, a história deste jogo faz parte da história oficial de Metal Gear. E é uma história muito importante, porque isto passa-se para aí 10 anos depois do Metal Gear 3. E há alguns anos antes dos Metal Gear, do Ground Zeroes. Portanto, acaba por ser... O Ground Zeroes acaba por ser depois disto. Portanto, alguns dos personagens que aparecem no Ground Zeroes e no 5, também aparecem neste jogo, como Cass. E ainda inteiro. Agora, obviamente que é um jogo da economy, etc. Já sabem como é que é. E como é que este jogo funciona? Funciona como os outros. No entanto, eu achei que este jogo consegue ser jogado de uma forma mais orientada para a ação. Se eu quiser, eu consigo pegar na minha metralhadora e matar aquela gente toda até chegar ao fim. E funciona. E normalmente era o que eu fazia. Quando andava lá com a apostolinha a tentar adormecê-los e alguém me via. O meu amigo, viram-me? Enquanto nem jogos anteriores. Eu, ok, vocês viram-me. Então eu vou fugir até chegar ao próximo cenário. E se me matarem lá não há problema nenhum. Neste aqui não. Meu amigo, um metralhador em punho. Como os comandos na PSP são ligeiramente diferentes porque faltam analógicos, faltam botões. Por exemplo, existem algumas coisas que nos ajudam. Existe a auto-aim. Portanto, é muito fácil ir a andar. E ele vai apontando diretamente aos gajos. É só uma talosca metralhadora. Acaba por ser fácil por causa disso. No entanto, há uma coisa que eu gostei muito no jogo. É que o jogo praticamente não tem checkpoints. É que pá, aquilo é a missão do princípio ao fim. Se tu morres quase no fim da missão, azar. Voltas ao princípio. O que não é um grande problema. Porque não é assim tão difícil quanto isso. Coisas que eu gostei. Um tutorial muito engraçado para nos ensinar a jogar. Do género. Ah, Big Boss. Ajuda-nos aqui no nosso treino. Ok, então. Primeiro, vamos treinar o agarrar. Vamos treinar o... Sei que o CEO, lá o que aquilo se chama. Portanto, o... Coisas assim do género. As cutscenes, entre os níveis... Pá, são espetaculares. É do melhor... Pá, são as minhas cutscenes preferidas em todos os jogos. De um ao cinco, passando pelas outras porquerias quaisquer. Prefiro isto a todos os outros. As cutscenes funcionam como uma graphic novel. Mas com algum movimento. E não estou a falar da história em si, que é muito interessante. Que é das mais interessantes também que já vi. Nos jogos de Metal Gear. Mas a forma como estão feitas... Pá, é... É muito... Muito fixe. Algumas delas têm alguns momentos de... Quick Time Events. Alguns... Outros até são engraçados. Foi neste jogo que apareceu aquela gestão da base, como temos no 5. Pá, é fixe. É fixe. É fixe fazer aquilo. Não achei tão chato como no 5. Achei porreiro. O ecrã da PSP. É um bocadinho pequeno para o jogo que é. Às vezes não temos a noção do espaço. Não conseguimos perceber que lá ao fundo, se há um gajo ou se há uma árvore. Pronto. Também dificulta um bocado o jogo. Mas pronto. É a vida. Provavelmente no Remastered HD deve ser muito mais fácil de jogar. Como já disse, a história, pá, é super, super interessante. Fala de algo em que, quando o Maus está a explicar o plano dele, em certa altura, nós... Eu, pelo menos, estava a pensar. É pá, isto faz todo o sentido. Isto faz todo o sentido. Este tipo está... Até está a agir bem. Por outro lado, é pá, fogo este tipo é horrível. E então, achei a história muito interessante por causa disso. Depois, o que eu gostei menos... É pá, é que tem o mesmo problema. O mesmo problema do 5. Depois do final, há mais missões para fazer. Mas o jogo obriga-nos a fazer missões secundárias. Que, neste caso, até podemos estar a fazer sempre a mesma missão secundária. Há uma missão secundária que sempre demora, pá, aí 30 segundos ou 1 minuto. E nós podemos estar sempre a fazê-la para desbloquear as outras missões. O problema é que as outras missões são, pá, aí 5 ou 6 missões que é sempre a mesma coisa. Eu fui vir à internet porque já me estava a chatear à terceira de ser a mesma coisa. Do género, ok, nós capturamos o mau, o mau está na prisão. Isto no fim do jogo. Acabou. Ok, a nova missão da história do jogo. O gajo fugiu da prisão. É pá, vamos à procura dele. Ok, está ali. Capturei-o. Faço duas missões secundárias. Aparece lá o que és a dizer. É pá, ele fugiu outra vez. Ok, vamos procurá-lo outra vez. Encontrámo-lo. Fazemos mais duas missões extra. E aparece o que és a dizer. Sabes uma coisa? O gajo fugiu outra vez. E o cabrão foge. Pá, aí 5 ou 6 vezes. Eu não vim dessas 5 ou 6 vezes. Eu não cheguei à sexta. Eu achei que não tinha paciência para aquilo porque era sempre a mesma coisa. Eu fui ver o que é que era preciso. E depois para desbloquear a missão final, que é um boss final novo. Mesmo. Coise. Por acaso ainda não fui ao YouTube ver como é que era. Mas ainda vou ver. Como é que acaba a história. E era preciso fazer, cumprir mais uma série de critérios que implicavam o jogar durante muito mais tempo. Pá. E eu não estava para isso. Durante um bocadinho eu achei que eu ia dizer aqui neste mesmo sítio que não tem o mesmo problema do 5. Não nos obriga a fazer aquelas missões secundárias. Mas cheguei à conclusão de nos obriga a fazer missões secundárias. E no outro que eu estava a ver, porque não estava a perceber como é que a realidade das outras missões apareciam. E a gente dizia, em cada duas missões secundárias que fazemos aparece aquilo. E no meu caso, às vezes fazia duas, três ou quatro e o gajo só aparecia à quarta. E então chateei-me com isso. Mas pronto. No entanto. É um grande jogo. É possivelmente o meu jogo favorito de Metal Gear. Eu joguei só o 1, 2, 3, 4 e 5. Nunca joguei Ground Zeroes e outras coisas portáteis. Mas este é o meu preferido em termos de história. A jogabilidade... É claro que a jogabilidade do 5 é muito melhor do que isto. Mas, atendendo aos fatores de uma versão PSP... É pá, este é um grande jogo. Recomendo, recomendo, recomendo. E pronto. Esta semana foi isto. Pá, semana logo se dá por isso. Até lá. Tchau. Tchau.